Sobre ela, aí ó, tá toda... Essa nossa ratinha, que ano que ela é? É 67. Aí ó, se cuida, xodózinho, que eu vou desmontar o C pra fazer... Pra fazer um... Duas fosconetas, tá vendo? Prático mesmo, de outro esconeãozinho. A calotinha também já tinha. Agora eu faço de madeira, faço de escaneiro, jacaréqueles que eu mandei a foto. Nós fazemos tudo com P.U. Tinta alta, tinta. Que já é uma tinta que vai permanecer por muitos anos, né? Ah, cheia de escaraxado, escaneiro, jacaréqueles que eu mando aqui no trabalho maravilhoso. Você pode ter certeza... É, criança, esse estádio meu me leva pra cada lugar, vocês não acreditam em mim. Tô, vou tentar sair daqui depois na conversa. Alô? Se eu não subir ali, depois vocês me empurram, hein? Valeu. O cara tem um... Não, porque aqui vai, tá ali. Olha, agora sai uma galerinha do marco ali. Olha o meu Deus. Ah, saiu de boa, gente. É aqui que ela mandou, né? Ah, com isso que o GPS deu, 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 deu pra baixo. Não, entendeu? Aí, Guarildo, mora! É! Mais pra frente! Tá, obrigado! E aí, Guarildo, mora! Não, 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 não. Não, não. Deixa a checker aqui, tira. E aí, caboclo? Meu Deus do céu! Como é que você tá? Tudo bom? Não, beleza. Rapaz, você é desse direto. Acho que você deu a liga, o GPS deu lá embaixo. Não, e outra coisa, e daí o GPS me mandou uma beirada ali, da torre ali, entra ali. Cara, se é um carro baixo, não tá falando lá. Que foi de bico ali, homem. Vamos lá ver o negócio. Tem que mostrar um negócio. Não, o Sérgio passa muita gente. Não, não. Olha lá, vamos ver agora. A mulher tá com a chave ali. Quer levar um negócio já? Vamos levar? A mulher tá com a chave ali, da torre ali, da torre ali. Que lindo, cara. Vou baixar aqui um pouquinho só. Que lindo, você mesmo que faz isso. Eu mesmo. Nesse momento só tem ele aí, mas esse não tá à venda, né? Não, não, esse é isso mesmo. Esse aí, se eu vender a mulher me dá conta. Entendi. Se você vender, você vai ter que ir junto com o cara aqui e comprar. É, olha aqui, ó. Cara do céu, homem. Mas que perfeição é essa? Tudo na madeira? Tudo na madeira. Eu vou ter que, na verdade, eu vou ter que desmanchar ele e fazer tudo de volta. Aham, essa parte aí do rodar. Mas tá lindo paradinho assim. Olha lá, esterçado, cara. E você usa que tipo de material pra isso aí, assim? Tudo MDF mesmo. Mas tipo essas rodinhas, você pegou de outro, né? Essa aí eu faço o aproveitamento, né? É, de prática mesmo, de outros caminhãozinhos. A calotinha também já tinha. Agora eu faço madeira, eu faço a escane, o jacaré, aqueles que eu mandei a foto lá. Aham. Ai, que legal, cara. E me diga uma coisa, aqueles outros que você me mostrou a imagem, eu vou pôr as imagens aqui depois no vídeo. Aham. É, e aqueles um que você já fez, que você já vendeu, né? É, quanto tempo pra fazer uma confecção, assim? Vamos supor, um caminhão desse, quando você pega pra fazer? Um caminhão desse, esse aqui foi na Robaia, assim, foi rapidinho. Mas pra fazer, esse aqui, eu fiz uma, como se diz, só uma base dele. Certo. Mas aquele eu faço com a janela, com a... Não, mas já tá lindo, cara. Você tá menosprezando um caminhão que já tá tão bonito. E olha aqui, ó. Né, cara, vai aqui. Ó, aquele ele vira, o retrovisor, faz com os dois rodados virando aqui. Ah, você já faz o segundo eixo, o bitruque. É, o bitruque, isso. Aí até o... Até tem um policial amigo meu aqui em Colombo. Aham, posso te fumar, né? Pode, pode, tá mandado. Daí ele pediu pra mim fazer uma viatura pra ele. Aham. Falei, vou tentar, né? Carro até agora não fiz nenhum. Meu Deus. Pergunta que não quer calar. Depois, um caminhão desse pronto, por quanto que tu vende? Hoje eu tô, tá na base de uns 800. 800 reais. Mas vale a pena, porque é muito lindo, né? Só que esse aqui foi feito com spray, né? Certo. E eu uso hoje, no meu trabalho que eu tô fazendo, é tudo com PU. Com PU, já, tinta, que já é uma tinta que vai permanecer pra muitos anos, né? Permanecer pra... Cara, muito lindo o teu trabalho. Porque daí não é um brinquedo, né? É uma réplica. Tá, e as tuas formas de venda daí? Você entrega aí na cidade? Como é que funciona? Não, daí depende do... Os caras vêm aqui. O cliente, se ele quiser pra fora, até mandei pra Rio Grande do Sul. Você mandou pro Rio Grande do Sul. Foi pra lá, o cara pagou. Que legal. E me deixa o teu telefone aqui, sabe de cabeça o teu telefone? Sim. Que eu tenho ele, mas você fala aqui pra mim. 419-99-04-6531. Você aceita encomenda da equipe, que nem você falou, né? E você aceita qualquer desafio? Qualquer desafio. Rapaz, o cara é bruto mesmo. Scanner, Caminhos Antigos, Alfa Romeu, Mercedes Carachata, Scanner Jacaré Bicudo. Cara, que lindo, cara. Que trabalho maravilhoso. Você pode ter certeza que você vai ter encomenda, viu, cara? Porque eu vou jogar aqui no portal, que o pessoal vai ver. Tá bom? Portal Anos 80 lá no YouTube. O pessoal vai encomendar teu aí. Então... Caixa de som aí, ó. Isso aqui até o fim só pra mim. Você faz, né? As caixas. Pra não ficar os oxofolantes no som, né? Aham. Aí a gente... Legal, meu irmão. Nossa, bacana mesmo aí. Show. Porque isso aí, vamos supor, o cara tem uma transportadora com uns fordão cargos. Imagina pra um bichão desse lá, né? Que coisa mais linda, né, cara? Então, fica à vontade. Eu vou pegar uma gabina aqui. Eu acho que eu tô começando a fazer. Ah, você tá começando a fazer. Que legal. Show, né? Que bacana. Aí eu trouxe aqui uma tocadisca pra negociar com o homem. Tô levando aqui um... Um Miami, ó. O APAC é auditável e transferente. Funcionando o maimão aqui. Isso aí. Uma gabina de 124. 124. Olha ele essa... Assim começa. Esse aí é... Esse é o começo da coisa. Que massa, cara. Esse tá bruto, hein? Mas isso aqui... Esse caminhão vai levar quantos tempos? Vamos supor, se você fosse pra você pegar todo o material... Se eu pegar... Tá tudo o material aqui, bruto. E você ia começar um trabalho? 20 dias. 20 dias. Com toda a pintura. Tudo, tudo. Pra dar uma... Pronto. Uma embalagem. Isso sem imaginar, né? Às vezes você fala com uma pessoa... 800, quanto o cara assusta. Mas vai pôr a mão. Vai pôr o material. É uma coisa que você faz com carinho, né? Sim. Você dedica... Cara, você é um artesão. E me diga uma coisa, Arildo. De onde nasceu esse dom teu, assim, cara? Nasceu com você, é claro. Mas como que começou isso? Eu fazia desenho. Desenho. Desenho dele, pequeno, fazendo desenho de caminhão. Sim. Aí eu fui aperfeiçoando. Desenho, desenho, desenho. Fui tentando montar. Sim. Aí tem o tio Chico, até eu peguei dele. Aham. Tio Chico em São José dos Pinhais, que é um senhor, que é meu professor, até posso dizer assim. Olha, ele faz isso. Ele trabalha com um caminhão que você olha, é... Eu vejo nos anúncios, às vezes, no Facebook. É dele, de certo ou não? De certo, é. Aham. Aí tem o pessoal, que muitos amigos meus, que hoje tem caminhões com... Sim. Ali, controle remoto, já faz com resina, com outras coisas, né? E eu, até agora, eu fiz só com madeira. Aproveitamento na MDF. Pode ver que ele é bem... Olha aí, ó. Todo montadinho, ó. Esse aqui é só pra... Não, bacana mesmo. Depois que eu terminar, eu vou tirar essa parte de dentro, vou montar. Sim. Até agora eu não fiz nenhum com o interior, mas vou tentar. Tentar fazer com o interior. Fiz um jipe. Jipe eu fiz um com o interior. Olha só. Jipe com capota. Não, e do jeito que você é um artista, daqui a pouco você vai conseguir fazer os bonequinhos, né? Sim. Até pôr o motorista ali, de biscuit ali, né? Pô, chegar nessa parte aí. E aí, como é que fala? De resina, que ele fala, né? Resina, né? Ó, o homem tá pilotando... Ali a esposa desse... Essa é a pilota... É, essa é a pilota das panelas. Tá pilotando um fogãozão a lenha ali, ó. Que beleza. Deixa eu te falar maior. Não quero saber de fogão a gás de jeito nenhum. Aí, ó. Que beleza, tá vendo? Isso aqui você faz comida ali, ó. Com aquele cheirinho daquela fumacinha. Sim, dos matos, dos matos. De onde você é, Arildo? Quatro Barros. Quatro Barros. Nasceu aqui mesmo? Isso. Eu sou do Norte do Paraná. Eu nasci em Curitiba, morei em Quatro Barros e... Sim. Aí, na... Cara, não, sem palavras. A hora que você mandou aquelas fotos, eu tô na correria. Eu não paro, sabe? Ontem, hoje, trabalhando direto. É o meu prazer, a hora que eu vou começar a mexer, fazer, eu te chamar pra você vir aqui. Então, ah, sim. Hoje eu trabalhei em dois lugares já. É muito corrido, sabe? Daí, agora, eu falei assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, porque eu tava negociando um negócio. Falei, vamos sair. Aí, depois que você mandou aquelas fotos, eu não tive nem tempo de ver as fotos meio dele. Mas eu vi aquilo, falei, não, não, não pode. Tem um vídeo. Eu vou te mandar um vídeo da Scania que eu fiz. Eu mandou um lá mesmo. Eu fiz aqueles vídeos lá dele. Olha só, cara. Esse aí, eu até brinco de ser sempre foi um trabalho. Esse foi pra eles daí. Esse tem um rapaz aqui do posto, a saída aqui, é o Leandro Mutim, trabalha com lataria e pintura. Super recomendo o trabalho dele, recomendo mesmo, o trabalho dele é... Qual posto que é? Aqui em cima, no posto Pupi. Hum, Colombo aqui mesmo. É, então ele sai ali, é Leandro Lataria e pintura, o gordinho. É um amigão meu. Beleza? Esse é o meu sogro, mais novo que eu. Teu sogro, olha. Esse é o meu sogro, mais novo que eu. Sogro, olha isso. Tudo bom com você, cara? Firme? Isso aí. O Paulão. Que massa. Então, eu fiz cinco caminhões pra ele. Olha só. Fiz a famosa Terezona, 1924. Você fez a Terezona? Isso. Olha que legal. Aí eu fiz os Scania, o Jacaré, né? Aham. O Mercedes. Então, tem vários caminhões. Cara, que massa que esse teu trabalho chegue até os caras fortes que mexem com caminhão, né? Que nem tem canal, que nem o Nene, a Sheila. Conheço, conheço. O pessoal, tudo aí, né? O Nene, cara, o cabelo. É, o batateiro. O batateiro, com esse caminhão empinadão, né? Entendeu? Batateiro. Cara, pô. Batateiro, Nene. É que é difícil você manter um estoque, porque é muito trabalho e o pessoal já compra, né? Eu pilotei a mula. 1519. Olha só, cara. Olha o caminhão desgraçado, arranca tudo o pelo da perna, o cabelo. Nossa, é bruto, né? Eu vi aquele Mercedes amarelo que você fez, cara. 1513, aquilo? 1516. 1519. Aquilo é o bitruque. Meu Deus, que coisa linda. Bitruque. Tem ele, tem o 1513, 1313, 1113, né? Uma sariquinha. É, o Moriçoca. As Moriçoquinhas, né? Moriçoca. Olha, esse aqui, se fosse do batateiro, estaria com a frente lá embaixo e a traseira, acho que estaria aqui, ó. Isso aqui, se quiser, dá pra levantar, hein? Aham. Aí calça o eixo, ó. Sim. Ele vai ficar... Nossa senhora. Ele já tá, né? Um pouco, né? Ele já tá. Ficou, ó. Faço personalizado, coloca a prancha, o jeito que a pessoa pedir. Beleza, quando você tiver alguma coisa pronta... Te manda lá. Manda lá sim, entendeu? Uma hora ou outra eu venho aí. Beleza. Parabéns pelo trabalho, deixar de novo o telefone dele aqui e o pessoal entra em contato aí, tal, tal, e uma dessas te encomenda, né? Tem a miniatura. Estil Arildo Miniatur, em Colombo, Santa Tereza. Aqui é o bairro de Santa Tereza. Isso. Rapaz, mas eu vou falar a verdade pra você, gente. Venha de jipe 4x4. É. Aqui, o prefeito deixou desistir os pedaços. Não, mas a gente acha, né? Você vê, eu tô aqui. Eu desci ali, aquela ribanceirinha ali, subi de novo, entendeu? Passei um lugar ali que o export é meio altinho, passa. Mas acha, a gente acha, a gente vai atrás. Quando a gente gosta das coisas, a gente vai. Eu brinco com o pessoal, amigo meu, que vem com os clientes, tem que vir aqui, que aqui só sai e tá tudo chuteira. É, meu Deus. No barra é pior ainda, né? Então vai, o telefone. É. 9904-6531. Fechou, Arildo. Tio Arildo Miniatur. Tamo junto. Eu vou chegar aí, pessoal, vou acabar de fazer meu rolinho com ele aqui e vou acelerar também. Obrigado, meu irmão, de coração. Prazer em te conhecer. Grande abraço a você e todos os amigos que estão ligadão. Isso, Portal Anos 80, em busca da relíquia perfeita, sempre é nóis. Isso aí. Não, eu já tinha despedido o homem, mas agora nós vamos conversar de novo. Você falou que nos anos 80... Nos anos 80, participava no grupo Tio Sam. Tio Sam. Ali na Bersa 16, Campina Grande do Sul. O pessoal ali, tinha o pessoal ali do Jardim Paraná, do Bar Castelo Branco. E isso ali perto de onde é o Jipim, hoje lá? Ali perto do posto, ali perto do posto de guarda, ali já, ali embaixo? Não, posto da CCR ali. Perto da Eternite ali. Ah, tá, um pouco mais prazer. Isso. Entendi. Fazem visar Campina Grande. Sim. Colombo. Sim, a saída ali. E aí chegando lá, então os Tio Sam ficavam ali pra frente da Eternite, chegando quase em Quatro Barros, Jardim Paulista ali. Certo, Jardim Paulista. E o pessoal ali meu lá, o João, o Waldir, toda aquela equipe legal que a gente ia ali e saía na cação do Itaú, levava aquele som. Não, a gente fazia parte com o pessoal ali. Ajudava com eles lá. Porque eles eram de jeito, fazia parte com eles ali pra... Eu tô vendo isso aqui, ó. Isso aí a gente gosta muito do ramo. De estar no meio do sonzeiro e das coisas, né? Aquela fita cassete. Sim. Eu vi aí, cara. Show de bola. E tomara que você faça um bom uso disso aí. Não, mas esse aqui vai ser... Se arruma ele. Entendeu? Se eu não me engano, esse aqui ele tá até com agulha já. Deixa eu ver se é esse aqui que tá com agulha. Eu acho que... Não, esse não tá com agulha. Mas é lindo. Você viu ele aceso, né? Eu vou tirar foto dele. Ele é lindo, lindo. Ficou antes e depois... Não, show de bola. E assim, o rapaz que me passou ele. Um abraço pra ele aí. Ele ficou de ver pra mim o acrílico. Se ele achar o acrílico dele, daí eu te passo, tá bom? Eu até tenho um acrílico de um Sharp. Uma dessa até dei o tamanho. Que ele é quadradinho, né? Eu faço uma vacutação que fecha, mas eu acho que vai pensar certinho assim. Show de bola, cara. Não, beleza. Tamo junto. Olha, esse dia eu virei pra procurar um desse aqui, não tô se vendo. Olha só, tá vendo? Aí é um cara aqui embaixo tinha um. Ah, mas é diferente. Eu quero esse, o cara preto. Não, show de bola. O cara preto, o Dama da Noite. Isso aí, tamo junto. Isso aí. Eu traduzia o Guilba Negra pra esse aí. É, é, vem isso. Isso aí. Só tem um lugar aqui pra ir. É, já vai a Jaitaipo aí no lugar. Ó, esse eu já tô falando dos anos 80. Olha, a antiga daquelas caixas. Ó, como é que tá intacto. Tem os tweets deles, eu guardei, né? Até pra você ficar cuidado, não pôr o pé, né? Ó, mas aqui, ó. Assim, você tem a proteção. Eu ponho aqui porque tem um amiguinho meu. Criancinha? É, o gato, o chupou, ele vem aqui. Ah, o gato, arranhamos com o patinho. É, o bichinho é... E eu coloco aqui pra não... O bichinho é assim mesmo, né? O bichinho é danado, rapaz. Isso aí, Helio, agora vamos embora. Tamo junto. Beleza, então. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Pega o Radeão, então. Acabei de negociar com ele aqui, tô indo embora, gente. Tchau, tchau. Sucesso. Que bacana, cara. Tinha mais carro aí. Aqui é a rodovia da uva, né? Rodovia da uva. Rodovia da uva, né? Nós ia porque é o BNB, que tem na Mercedes, lá, e resolvimos fazer uma rodozinha aqui. Esse é seu? Esse é meu. Que ano que ele é? Meia meia. Meia meia. Nossa, tá lindo, hein, cara. Meu Deus do céu. Fez tudo, fez tudo, né? Não, eu peguei assim já. Pegou assim já. Faz seis anos eu não tenho. Nossa senhora. Tá muito lindo, né? Todo prontinho já. Tá. Aí tem uma laranjinha. Tem uma laranjinha. Aham. Tem até uma fusconeta lá. Tem. Aí, ó. Se quiser andar na fusconeta, você gosta de andar. Tá lindo. É massa. Olha aí. Olha a estacionária, né? Boa, Luciano. Tudo bom? Lembra de mim, cara? Você lembra? Eu filmei aquela vez lá. Isso aí, ó. A fusconeta também, né? A fusconeta. Aí, ó. Que bastão, né, cara? O motor que ela tá usando aqui? É um motor estacionário, né? É um motor estacionário. Motor estacionário. Isso, é um motor estacionário, né? Que massa, cara. Uma aplicação caseira. Isso aí. E o autocentro é um autocentro aqui, né? É um autocentro. É, né? É, né? Fala o endereço pra nós aqui, Luciano. É na rodovia da Uva, 1572. 1572. Aqui você mexe com suspensão. Com suspensão, com os VW, né? Que é os ar-cooling, né? Sim, os ar-cooling, né? Aí fechamos os carrinhos geral antigos, né? Sim. Aí a gente tá amanhã hoje. Se eu me lembro, aquela cubinha sua. A corujinha sua, né? Com a vela lá. E essas feras aí em cima aí, cara? E estão bravos, hein? Vem aí, Brabeza. Bonitinha essa aqui, rebaixada. É, eu lembro aquela vez que você falou sobre ela. Aí, ó. Tá toda... Essa ratinha. Que ano que ela é? É 67. 67 luxo. Nossa senhora. Aí a bomba onde... Essa bomba aqui chama muita atenção na rodovia aqui, né? O pessoal tá passando aqui já. Opa! Não tem como ver, né? Tem coisa especial ali, né? Aí, ó. A fachada da loja dele aí, ó. Que bacana. Ninguém mais hoje quer dar uma atenção especial pra eles, né? Hoje ninguém quer mais dar uma atenção. E a gente tá aí. E você tem saído com ela assim? Esse é meu carro do dia a dia. Do dia a dia você usa, né? É do dia a dia. Ela é do meu trabalho, é do meu passeio. Meu Deus do céu. Isso que é paixão nata, né? Isso daí é meu carro do dia a dia. Eu vivo, né? Isso. Uma cultura, né? Isso. Você falou tudo, Luciano. Uma coisa é gostar. Né? Modinha. Modinha, né? Uma coisa é modinha. E uma coisa é tá ali, ó. No sangue. Não é verdade? Isso que é legal, cara. Isso que é legal. É meu dia a dia, né? Aham. Exatamente isso. Que legal. Quanto tempo com ela já? Já foi 18 anos. 18 anos? 18 anos. Passou de família essa aqui, né? Não, essa aí na verdade eu achei num porão. De um senhor. Nossa. Aí eu tava num porão mesmo. Você mesmo comprou? Eu mesmo. Era que ele tava... Aham. Fazia muito era viagem pra filha, pra fortideira dos anjos, essas coisas, sabe? Certo. Olha ele fazia... É, fazia viagem pra ele, ele era mais moleque, assim. Com ela? Isso, tem as fotos certinhas. Nossa, ele é muito, muito, muito... Aí ele mostrou nas fotos e um belo dia, falei pra ele que eu tinha interesse e tal, mas ele acabou que ele falou assim, você for viver a sua cultura, eu tô te vendo. Aí, ó. Eu falei, aí, ó. Pra incentivar. Não é só o financeiro, você vê? É pra continuar, né? Que massa, né, cara? As cortininhas. Aí, ó. Isso aí, Luciano. Você é luxo, né? Que bacana, né, meu? Olha. É, agora foi embora um pouco da galera que tava em mais, mas... Ah, tinha, 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 tinha mais gente. Tinha mais gente. E você faz essa reunião de quanto tempo? Direto, direto. Já chama o pessoal, hein? Isso aí, me chamam no Instagram, nosso Instagram lá. E essa região que você tá aqui é uma região alto astral, né? É, movimentado, né? Aqui é bem bacana, né? Olha uma relíquia passando ali, ó. Dá o zoom de tom no fordão do homem. Olha lá, vai que vai o fordão. Tá baiano, hein? É, isso aí. Isso aí, anos 70, anos 80, na cabeça. E vamos ali ver o Fusca dos teus... Dos teus amigos. Aqui, pessoal, ali o WhatsApp, o celular é WhatsApp também. O pessoal que quer colar aí na banca com vocês. Tem lá o Fusquinha, antigão. Você tem um clubinho assim, coisa e tal? Tem, assim, a galera que a gente cuida pra eles. Mas seus carrinhos mais antigos, que ninguém, oficinas comuns, convencionais, quer pegar. Sim. A gente abre abraçando a causa, entendeu? O que tanto que você faz aqui? Aqui é a suspensão, freio, embreagem, troca de óleo, balanceamento, geometria, alinhamento. É meio que no geral, né? Sim. É meio que no geral. Ô, Luciano, e também assim, aí você tem os parceiros, é claro. E vamos supor, o cara tá com o motorzinho ruim. Você já tem o que indicar. Tem, tem que, além daqui, eu tenho o barracão em casa, onde é uma estrutura maior. Onde tem torno, tem fresa, tem tudo, entendeu? Dá pra fazer com o brato. Tem, tem as combinhas, tem isso. Projeiro comercial é o limite, né? De quem que é essa fiscaneta? Essa é a minha. Sua mesmo? Você que fez. Que legal, cara. Aham. Aham. Que show. Montou ela daí. Montei ela daí. A estrutura que você fez aqui é uma... Usando um pedaço de bicicleta. Pode ver que você fez de bicicleta. Sim. Olha, é verdade, cara. As rodinhas daquelas de motinho, de trilha. E como que você fez o sistema de freio? Um disco? Disco lá? E um disco aqui? Fiz a adaptação de freio. Aham. Olha lá. Aí, ó. É verdade, cara. Tudo freio é disco. Freio é disco. Esse motor é de quantos? Esse aqui é um 5.5. Sim, ó. Já é bom. Já é forte. Forte. Tá dando, acho que uns 150 CV, mais ou menos. Aham. 360, por aí. Nossa, tá bom. Eu comprei um de quatro lá. Ele é um Honda 4. Eu comprei um Tracker, né? Que era por ele. Ele é quatro. O cara falou, não. Ele já toca bem, entendeu? Essa aqui é uma embreagem que eu mesmo fiz, ó. No torno de futebol. Isso. Então, eu tô parado nisso lá, sabe? Na embreagem eu não consegui ainda, tá? Isso se chama embreagem centrífuga. Centrífuga, né? Dá aceleração. Ela abre a sapatinha. E vai lá. É assim mesmo. Que legal, cara. Aí, coloca uma capinha personalizada pra não prender os pés na corrente. Show, show, show. Aí, falta ainda você, de repente, fazer um... Vai em encontro. É, ela aqui tá crua ainda, né? Fazer uma propaganda aí do teu negócio. Isso, ela tá. Vai ser feito um pinnestripe. Aqui tem uma amiga parceira nossa, que ela faz spinnestripe em carro antigo e tal. Então, vai... Vamos brincar com ela ainda. Sim, não, show, show, show. Tá em teste. Sim. Tá em teste. Aí, ó, o banquinho de... Muito massa, a lanterninha aqui no meu futebol. Eu tenho um fusco amarelo assim. Ah, é? Showzinho. 75, entendeu? Aí, ó. Se cuida, showzinho, que eu vou desmontar o C pra fazer... Aí, ó. Pra fazer um... Fusconeta. Duas fusconetas, tá vendo? Que legal, cara. Bacana aí. Show de bola. Qualquer dia desse aí que tiver um negócio desse aí, eu venho bem mais cedo pra trocar, pra ver aí a galera toda aí, né? Ah, isso. Fala aí da... Como é que é? Nocauso Custoncar. Vai ter aquela embleminha lá. Tá. Ah, esse daqui. Ah, nocaus. É, só que vai entrar... Custoncar. Aham. Ali tá Center, mas lá tá Custon. Aham. Aí você vai ver os projetinhos da gente lá. Que bacana, cara. Aí você vê... Show de bola. Segue o pessoal lá, pessoal. Entra no Instagram lá e fala que viu no portal Anos 80. Isso aí, ó. Tamo junto. Luciano, prazer te rever de novo. Tamo junto, tá? Tudo de bom. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.